POKEMON! Bem grande e até hoje eu não dei lá pra ele Pra quem não sabe, meio que logo no iniciozinho Da série, acho que era no segundo episódio Eu tava até com o meu Froak level 5 Eu desafiei ele, a gente fez Uma batalha e eu acabei perdendo Então eu tenho essa aposta, tenho que pagar Mesmo que eu acho que ele já deve ter Apricorne amarela e preta Mas é uma aposta, é uma dívida E dívida a gente se paga, então eu vou lá E vou dar pra ele essas apricornes amarela E preta, uma outra coisa também Que eu queria pedir pra vocês é que se vocês Gostam dessa série de Pokémon no canal Já deixa o gostei aí embaixo, não esquece De deixar o like, não esquece também De se inscrever no canal se você for novo Ou se você é uma daquelas pessoas Que vê vários vídeos e ainda não se inscreveu Se inscreve logo e ativa o sininho Pra você não perder nada, nada que acontece Aqui no canal, e me segue nas redes sociais O like é muito importante Porque tem muita gente que esquece E o YouTube só recomenda os vídeos novos Quando sai, quem deixa o like sempre É sério, é uma coisa Parece óbvia, mas muita gente Pensa que é mentira, não é mentira É verdade Bom, eu tô aqui com o meu Raikouzão Bolado que eu consegui capturar No último episódio Se você não assistiu A gente abriu algumas Poké Luxe E eu consegui um Shurky Tree Que também é elétrico Não sei porque, eu só consegui Pokémon Tipo elétrico, né O pior tipo eu consegui Ó, tem aqui meu Shurky Tree Que é uma outra bicha E peguei também o meu Raikou Tirando isso, a gente pegou também O Trantrum Que é esse dinossaurão E o Volcarona O dinossauro de fogo E o Scraft, né Mas é tipo É o Scraft Então, o que eu quero fazer hoje É o seguinte, galera Eu vi os comentários Eu pedi pra vocês a opinião Como, na verdade Eu perguntei, né Como que pegava Master Ball E vocês me falaram Que o jeito mais fácil De pegar Master Ball É com as Lucky Blocks Então é isso que eu vou tentar fazer As Lucky Blocks Elas spawnam às vezes Dungeons Ou até mesmo baús E nesses baús Pode ser que tenha Master Ball dentro Pode ser porque Pode ser também que não tenha, né É aquela famosa sorte Tá Uma Qualet Berry Porque Master Ball É a Pokébola mais difícil aqui do joguinho E eu preciso muito dela Pra tentar fazer as coisas Que eu quero fazer aqui nessa série Pra começar Eu preciso de um Mil E até agora Na Pokébola aqui não veio E eu acho que aqui Nessa cúpula Não tem Jungle Então ferrou Não vou conseguir Esperar que um Mil Spawn Que um Mil Spawn Nesse bioma Porque a gente não pode passar Dessa cúpula de vidro E aqui dentro da cúpula de vidro Pelo que eu posso observar Aqui em cima do Map Não tem nenhuma Jungle E todo mundo sabe Que Mil Spawnam em Jungles Então Fica bem difícil Em relação a isso Então o meu único jeito De tentar pegar o Mil É pelas Lucky Blocks Pixelmon Só que é aquilo, né A sorte não tá comigo Nos últimos episódios Eu já abri algumas aí Logo na última Que eu tava sem Pokébola Viu um Landuros Então eu tô totalmente sem sorte Mas vamos tentar abrir as Lucky... Ai, falei Falei que eu tava sem sorte Realmente eu tô muito sem sorte Vem até uma bruxa, velho E olha esse Farfetch aqui Meu Deus O Farfetch do Pokécub Parece Todo quadradão Muito esquisito Falando em Farfetch Tem um novo Farfetch Farfetch é Galarion Form Eu gostei bastante dele Da evolução também Eu tava pensando em fazer, galera Um vídeo reagindo Aos novos Pokémons De Galar Não sei se seria um vídeo legal Nossa, eu abri errado a Pokébola Ah, Lucky Block É essa aqui que eu tenho que abrir Vai Boa Pelo menos não veio nada de azar Eu quero que venha a Baú, velho Baú Não bruxa Não bruxa Eu quero venha a Baú Baú pra eu conseguir Master Ball É isso que eu quero aqui Nesse rolê Vai, mais uma Mano Eu vou fazer o seguinte Já que o azar tá repleto Eu vou fazer o seguinte Vou botar aqui as Lucky Blocks Já que eu tenho alguns minérios aqui E vamos colocá-las da sorte É o jeito, galera Vamos lá Vinte e quatro Trinta e seis Quarenta e oito Já tem uma Lucky Block aqui Com quarenta e oito de sorte É Deixa eu botar outra aqui Lucky Block Uma de doze Vinte e quatro Trinta e seis Quarenta e oito Vamos colocar a Esmeralda Esmeralda também funciona Cinquenta e seis Sexta e quatro Beleza Eu vou abrindo esses Lucky Blocks Sorte Porque Mano, o jeito tá difícil, mano Tô com muito azar Tô com muito azar Mano, veio um Lucky Pig Que porcaria é essa? Que bicho Lazarento, mano Dá carne só Não dá nada demais Tá, vamos abrir outro Vamos lá Desde quando o TNT É um bagulho de sorte, hein Desde quando assim Eu boto uma Lucky Block De sorte Pra vir uma TNT Eu Eu não sei Acho que TNT Não tem nada de sorte não Mas tudo bem Tá, quarenta e oito Cinquenta e seis Beleza Vou botar aqui uma cinquenta e seis Ai, tô desistindo Tô desistindo na minha vida Desiste de botar sorte Também que não adianta Não adianta Ó, pelo menos vai uma espada boa, né Se fosse uma série de PVP Não seria tão ruim, né Mas Pokémon quase não se usa uma espada Arco Um bloco de diamante Beleza Ainda botou fogo no meu Raikou ali Tá, galera A esperança é a última que morre Vai Uou Poço geralmente vem em minérios Vamos ver Vamos jogar uma cenoura Ah, não Tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Eu tô com muito azar Ainda vem o Miltang Querer lutar comigo E o Scraft matou ele com High Jump Kick Ai, meu Deus do céu Vamos abrir Tem seis Luck Blocks aí, né, galera Ainda a esperança é o tipo que morre Vamos lá Flores Eu quero baús Eu quero baús Tá, Luck Block Hã? Ah, não, mano Ah, não, mano É sério É sério É sério que isso tá acontecendo comigo É sério que esse azar todo tá impregnado Eu Eu tenho quase certeza, galera Que eu tô com muito azar nesse joguinho, hein Mas o que dizem Sorte no azar É Sorte no jogo Peraí Azar no jogo Sorte no amor Então eu devo ter muito Uou Vem um Articuno agora Só porque eu falei O problema é que Eu tenho só o Trabom Mas vamos tentar capturar Vamos tentar capturar, mano Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né, galera Vamos tentar dar uma porrada aqui nele É o jeito Se a gente pegar pelo menos um Articuno Talvez o Assim Não seja tão azar, né Não seja tão azar Vamos lá High Jump Kick Vamos mais uminha Boa, Scraft Mais um ataquezinho Tá, não foi dessa vez que eu consegui Master Ball com as Luck Blocks Mas eu vou tentar fazer mais Luck Blocks Uma coisa também interessante É você me seguir lá na página do Facebook Que eu fiz algumas lives Mineirando É por isso que eu consegui fazer essa Luck Block Então pra você não perder esse... Essas coisinhas que eu tô fazendo fora dos vídeos Me segue lá no Facebook Os links estão na descrição É importante você me seguir no Twitter também Tá, deixa eu ver aqui Jogar Pokébola Mano, eu vou tentar jogar outra bola A galera fala que não é... Não quer que eu fique cortando O vídeo Então eu não vou cortar O vídeo vai ficar longo mesmo Mas por causa de vocês Pede muito pra, tipo Não cortar o vídeo Que vocês querem ver, tá ligado? Eu tacando Pokébola e não conseguindo pegar os Pokébons Parece que eles gostam De ver eu reclamando e dando rage Deve ser isso mesmo Olha lá, mais uma Pokébola Que o Articuno não entra E vamos continuar assim Com muita sorte Aqui nessa série de Pixelmon Vamos lá Vamos tacar mais uma Pokébola Mais uma Ultra Ball Vamos, vamos Ultra Ball Acho que agora o Articuno fica, galera Não fica, mano Não fica, velho Que Pokémon lazarinto Não fica na Pokébola Eu não sei por que eles não gostam De ficar na maldita Pokébola É só entrar na Pokébola E ficar aí confortável Ó Não, mas não Eles querem sair Eles querem sair Vai, vou tacar mais uma Pokébola Ultra Ballzinha Vamos que vamos Vamos que vamos que A esperança do Júpiter morre Vai, 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 vai Ai, eu pensei que ele ia ficar agora Pensei que ele ia ficar agora Mas não ficou Não ficou Vai, mais uma Ultra Ball Gente, quando eu Ficar tacando Pokébola Eu vou sempre puxar um outro assunto Pra conversar com vocês Já que Senão fica um negócio repetitivo Vocês não querem que eu corte E vocês também Não vão querer que eu fique Falando a mesma coisa Então vamos falar Sobre coisas novas aqui E aí, como é que vai A vida de vocês? Vai bem? Comenta aí embaixo Tô zoando Não, também quero saber Mas não é isso Que eu queria falar Na real Eu queria falar Que tipo, realmente Aquela ideia de fazer vídeo De reagindo A Pokémons novos É Ser uma boa ideia Tipo, eu via lá A Pokédex Tipo, da nova Da nova região Que é a região de Galá Vai demorar muito Pro Pixelmon atualizar Isso é óbvio Porque eles precisam fazer Os models e tudo mais Então, o que eu pensei Aqui com a minha cachola Eu pensei Pô, seria legal Fazer um vídeo É Reagindo A Pokédex Nova De Galá Tipo, mostrando Os novos Pokémons E falando um pouco Do que eu acho Sobre aqueles Pokémons Eu acho que são Os Pokémons interessantes O que eu acho Que é um Pokémon inútil O que eu não gostei O que eu gostei O que vai ser da hora O que não vai ser E assim por diante Então, não sei se seria Uma ideia da hora Se você acha Que poderia ser Uma ideia da hora De vídeo Comenta aqui embaixo Ah, aqui é o que era Essa ideia de reagir No Pokémon de Galá Tá ligado? Pra quem não sabe Tem gente perdida aí no canal Galá é a nova região De Pokémon Já lançou um novo jogo Que é Pokémon Sword and Shield Por esse motivo É o nome da série Pokémon Sword Então, tem um nome Aí ó Pokémon Sword Por causa disso Então, tá no hype A galera tá jogando Muito esse jogo Tem agora Novas Gigantamax Eu poderia reagir Também pelas Eu podia fazer a reação Da Gigantamax Também Que são vários diferentes Algumas eu gostei Algumas eu achei Bem ruimzinha Então, acho que seria Bem legal mesmo Fazer esse tipo de vídeo Até mesmo pra pessoal Que não conhece Não sabe da nova região O anime do Pokémon Já lançou também Só que eu acho que Não lançou ainda Em português Ainda não veio pro Brasil Mas eu vi ele Em japonês já E parece ficar Tá bem interessante Assim Bem legal mesmo Tá Ai ai Já gastei 400 mil 999 mil Ultra Balls Até agora Eu acho que Eu não entro na Pokébola Não entro na Pokébola E eu vou ficar sem Pokébola De novo E aí Eu vou abrir Outras Pokébolas E vai vir Outros Pokémon Você vai ver Eu desisto Eu acho que Eu não desisto Porque senão Eu vou ficar muito puto Se eu quebrar Outras Lucky Blocks Aqui E vir em outro lendário Que eu goste também Que nem veio na última vez Que veio o Landuro No último tempo Então Vão reservar aqui Essas 48 Lucky Blocks Essas 48 Não Essas 48 Ultra Balls Se não vier Nenhum outro Pokémon Interessante A gente volta ali E tentar pegar O Articuno É isso que eu vou fazer Porque senão Eu vou ficar ali até amanhã Tem um zumbi me batendo Velho Eu tô numa série de Pokémon Mano Pokémon velho Torko Esse Pokémon aqui Que parece um zumbi E Executor Já como nenhum Pokémon Que isso A minha mão tá estranha Tá vendo Oxi Tá tipo invisível Parece Tipo um fantasminha Bom Como não apareceu Nenhum outro Pokémon Interessante Vai ter que ser o Articuno Mesmo Vamos tacar as Pokébolas Nele aqui Pra ver se a gente consegue pegar E torcer E torcer bastante Pra ele entrar Galera É Realmente Não tem muito o que fazer Realmente O azar Não está Não está comigo Na verdade O azar está comigo A sorte que não está comigo Acabei de dar uma porradona Louca no Articuno E se ele não entrar Desse jeito Eu não sei mais Como ele vai entrar Tem 44 Lucky Blocks Lucky Blocks Não Ultra Balls Pokébolas Tem mais uma aqui Também no chão Vamos lá Tomara que essas sejam suficientes Pra tentar pegar O Articuno Família Tive que cortar Porque senão ia ficar Um vídeo longo E resumindo Gastei todas as minhas Pokébolas E o Articuno Está aqui fora ainda Ai Que bicho lazarento Tô vontade de matar Esse bicho Não vou matar É real mesmo Gastei todas as minhas Pokébolas Todas E não tenho mais Não tenho mais nada Mas eu pensei aqui Numa coisa Pensei como é Como é cabeça Eu acho Que eu tenho mais Lucky Blocks Ali no baú O jeito É focar em tentar Pegar mais Terbaú mesmo Esse é o jeito Porque Ó Tem mais 25 aqui É o jeito Ai ai Porque hoje Não tá dando Não tá dando Eu consegui um Articuno Mas não consegui capturar Então tipo Não adiantou de nada O que adiantou Vim da Lucky Block E não vim Articuno Então Vamos abrir aqui Lucky Block E se vier o baú com 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 Master Ball O que que é aqui? Ah bem Você tem um problema Uou Uou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uou Tem Master Ball Caraca Consegui uma Master Ball E vários outros itens aleatórios Mas pelo menos Vem uma Master Ball Gente Uhul Caraca Não Eu não tô acreditando Assim Eu tô até Incrébulo Porque Eu tô com muito azar E Vem um negócio Uma placa Bem Você tem um problema Depois vem um baú Com vários itens cocô E uma Master Ball Dentro Realmente Não dá pra acreditar Nesse roteiro De filme Na real mesmo Caramba Vamos abrir as outras Pra ver se vem né Vem mais Porque se Se veio uma Pode vir outras né Seria muito A sorte Seria E eu não estou com sorte Não estou Então Mas é aquilo né Sonhar Nunca desistir Ah meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa senhora Explodi tudo Olha a cratera Que o negócio fez aqui Meu Deus Tá Vamos abrir mais Tem mais espada Eu não quero espada Nem TNT Eu quero mais Master Ball Como veio essa Eu quero outras Ai caramba Nossa Eu abri com uma vontade Agora galera Vocês não tem ideia Tá Pelo menos veio maçãzinha E veio outros minérios Que a gente pode comprar Depois Lucky Block Pixelmon Com eles É bom que a gente fica Renovando nossos Nosso Nosso armazém Nosso estoque Lucky Pick É Lucky Chicken Que eu não faço a melhor ideia Pra que que serve Outra coisa também Livrinhos Bagulho encantado Vários lobos Ah pelo menos eu tenho lobos né Lobos agora Podem me proteger Me proteger de nada né Porque agora que eu pensei Que eu tô aqui no Pokémon O Pokémon não ataca Diamante Beleza Isso também não é ruim Bolo Ah bruxa Bruxa é ruim Bruxa é ruim Ataca eles bruxa Ataca eles bruxa Olha lá Olha lá cachorrada Oh A cachorrada Ah mano Mais esse negócio de prisão aqui Velho Que eu não aguento mais O jogo de prisão Vamos brei essa aqui Pra ver o que que vai vir Poção Mas não quero Tenho mais três só galera Nada Nada E nada E nada Pelo menos Veio uma Master Ball Já é algo muito bom Pra falar a verdade Pelo menos isso né Pelo menos isso Também vem uns cachorros aqui ó Posso colocar o nome deles agora De Salsicha Scooby Udu E Scooby Tô zoando Nem sei Mas a gente pode colocar uns nomezinhos neles Tá eu vou deixar ele sentado Porque senão eles vão ficar me atrapalhando Quando eu tiver andando né E meio que Pokémon Não tem muita necessidade De ter cachorro né Meio que nenhum Mob ataca aqui quase Só quando vem da Lucky Block Porque tipo Spawn não spawna nada Mano Mas enfim A gente pelo menos conseguiu aqui Uma Master Ball É um bom item de troca A gente pode trocar aí também Ou posso guardar essa minha Master Ball Para tentar pegar um mil É mas tá difícil de achar um mil aí né Mas quem sabe um dia Quem sabe um dia galera Bom O vídeo vai ficando por aqui Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Deixa o like Se inscreve no canal Se você assistiu até agora Beijo Eu não falei tchau E Falei 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 Falei